Ministério RBC, Devocional Pão Diário 17, dia 14 de dezembro, eu inventei, leitura, livro de Jó, capítulo 38, versículo 4 ao 18, versículo chave, Jó 38, 4. Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da Terra? Diz-me se tens entendimento. William Bowler, ganhador do Prêmio Nobel de Física, foi co-inventor do olho eletrônico por detrás das câmeras digitais e do telescópio Hubble. Ele queria comprar uma nova câmera digital e visitou uma loja em Nova Escócia, no Canadá. O vendedor tentou explicar-lhe sobre a complexidade da câmera, mas parou por sentir que era complicado demais para ele compreender. Em seguida, Boyle o interrompeu abruptamente, dizendo, não precisa explicar, eu a inventei. Após Deus permitir a Satanás testar Jó, tirando sua família, sua saúde e seus bens, de acordo com os capítulos 1 e 2 de Jó, Jó lamentou o dia em que nasceram, isto no capítulo 3, nos capítulos seguintes, Jó perguntou por que Deus lhe permitiria enfrentar tanto sofrimento. Então, com franqueza divina, Deus lembrou Jó que ele inventara a vida e criara ao mundo, de acordo com Jó 38 ao 41. Deus convidou-o a repensar o que Jó dissera, ao chamar a atenção para seu soberano poder e para a profundidade de sua sabedoria, demonstrada em todos os cantos da terra, de acordo com Jó 38, versículos 4 ao 41. Se formos tentados a dizer a Deus como a vida deveria funcionar, lembremos-nos de que ele a inventou. Que ele possa nos ajudar a reconhecer humildemente nossa ignorância e a aprendermos a confiarmos nele, o Criador no Universo. Compreender Deus é impossível, mas adorá-lo é vital. Amém.